No Rest for the Wicked No Rest for the Wicked Vamos ver Ai, 7 horas hein galera, vamos lá ver essa gameplay hein galera Vamos lá hein No Rest The Wicked Exclusive Blatt Vamos lá hein Novo game dos estúdios Ori This month's IGN first is Ori Developer Moon Studios upcoming action RPG No Rest for the Wicked Throughout the rest of February we'll have new gameplay, behind the scenes features and interviews with the development team coming your way All building up to the game's Wicked Inside Showcase on the 1st of March First up though, we have an exclusive look at 8 minutes of gameplay Tá bem feitão né cara, deixa eu diminuir um pouquinho aqui Including a tense boss battle against Warwick the Thorn Enjoy Aí, vai ser melhor, bem melhor que diabo essa porra, quer apostar? Caralho, olha lá, o cara sobe mané Caralho, o boneco tem todos os movimentos hein galera Que isso cara? E o Ned Storage Caralho Aí, o combate, galera É estilo do Corvinho O jogo do Corvo Jubileu, só que melhor É tipo um Souls isométrico Caralho, maneiríssimo, cara Caralho Esse jogo é exclusivo do X, galera? É exclusivo do X? É multi Vamos lá Caralho, tá muito bem feito o jogo, cara Só espero que não seja pequeno, né É o Simples Ai, Pelo Pô, maneiro o Pulo, hein? Aí, pegou roupinha Caralho, filho Quando é que vai sair esse game, galera? Ah, ano que vem? Eu não acredito nisso Se você fizer um sacramento, há mais coisas do que os bandidos em frente A grande espécie está deslizando Estão deslizando Eles dizem que era um homem Eu queria ir atrás dele Mas o pai dizem O pai dizem que os tornos não são deslizados E ele está deslizando E ele está certo Caralho 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 Ih, vai vir a Buzz Eu acho que é um RPG Mais pra Souls mesmo Do que um RPG abertão Mais baldos Ou Diablo Diablo não, né? Eu acho que é mais baldos Baldos não, mais Souls E o combate do Souls também é melhor que o do Diablo Não, né? Caralho, maneiro, cara Alperro Alperro Caralho, é Twice A música Caralho, filho Caralho, maneiro, maneiro, maneiro Caralho, maneiro, maneiro O que é isso? Segunda fase, segunda fase Caralho, pegou três espadas, ó Caralho, maneiríssimo Porra, a foda vai se esperar até o ano que vem Primeiro de março, cara Ah não, é Prenda mais, né? Caralho, preciso mijar de novo Agora vem cá Por que a Microsoft não comprou essa porra dessa empresa Em vez de comprar aquelas merda lá? Ah, eles não quiseram? Por que a Sony não comprou? A Microsoft tá comprando todo mundo, pô O estúdio do Ori é tretado com o Xbox Eles nem fazem mais o Ori por causa dessa treta E aí E aí E aí E aí E aí E aí